Tá, para Eduardo, para! Você não pode me condenar antes de ouvir o meu lado. O que você sabe é só metade de uma história que vai muito além disso. É só um ponto de vista. Tá, tudo bem, eu tenho que te pedir desculpas, realmente eu errei. Eu agi incorretamente, mas eu... Eu achei que eu tava fazendo a coisa certa. Eu achei que eu tava fazendo o melhor pra você, pra gente. Gente, sabe, eu... Eu pensei que se eu fizesse tudo aquilo, a gente poderia ter uma vida mais tranquila, mais... Mais digna. Mas todo mundo erra. Não é? Todo mundo erra. Inclusive você. Tá. Você sabe que eu não tava sozinha aquele dia, né? E eu posso apontar duas pessoas aqui do teu trabalho que estavam comigo. Elas sim são as culpadas. Elas me influenciaram de tal maneira que eu... Eu achei que eu tava fazendo a coisa certa. Desculpa. Eu acho que eu tô fazendo a coisa 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 que eu tô Obrigado.